Salve amiga, salve amigo, ligado no canal meu por hora com o Rodrigo Matara, estamos chegando com mais um TBT trazendo uma recordação da velocidade em 12 e 4 rodas do Brasil e do exterior, ou homenagens, é o caso do vídeo desta quinta-feira. Na verdade eu queria citar um outro piloto que também merece todas as homenagens e falar de um fato curioso envolvendo esse piloto, mas vou deixar para uma outra ocasião, porque no último domingo morreu Patrick També, piloto francês, então com 73 anos, vítima do mal de Parkinson, que eu sinceramente desconhecia e lamento muito que També tenha sucumbido a uma doença tão grave. També, que teve um filho piloto, Adrian, que correu no Pure ETCR, o campeonato de carros elétricos, que correu no GT, que correu no DTM, disputou 114 GPs de Fórmula 1 entre as temporadas de 77 e 86. Se me lembro bem, a primeira vez que eu vi o nome de Patrick També na vida, provavelmente foi no livro Mais Que Vencedor, a biografia de Alex de Odibero, porque Patrick També foi rival de Alex na Fórmula 2 europeia. Em 1976, mais precisamente, o També era um dos chamados quatro mosqueteiros franceses, junto a Jean-Pierre Jabu e Michel Leclerc, que compunham a equipe Elf Team Switzerland, com o modelo Elf 2J, com motor Renault, logicamente, e o modelo Martini MK19, que era um carro pintado em azul, foi entregue a René Arnoux e a Patrick També, que venceu uma prova naquele campeonato em Nogarro, no circuito Paul Armagnac, e o També foi terceiro colocado no campeonato. O Alex de Egideiro foi o melhor piloto não francês e o melhor piloto da BMW naquele ano de 76, o que elevou o passe do piloto brasileiro a ponto de ele ir para a equipe March, de Max Mosley, na Fórmula 1. Michel Leclerc já tinha passado pela Fórmula 1 na Wolf Williams e não tido sucesso. Jean-Pierre Jabu e foi desenvolver o projeto turbo da Renault. René Arnoux ficou mais um ano na Fórmula 2 e foi campeão europeu. Patrick També ficou sem carro para andar na Fórmula 1. Ou não teve oportunidade, ou não se abriu uma chance, ou a Elf não bancou o piloto, porque a Elf foi o esteio de toda essa geração, exceto François Severi e Jean-Pierre Beltoise. Talvez Jean-Pierre Jarria não tenha feito parte dessa geração, mas Prost fez Didier Pirroni, René Arnoux, Patrick També, Jean-Pierre Jabu e Michel Leclerc. Os nossos incontáveis pilotos franceses, Jacques Laffitte, não sei se tinha citado, mas cito outra vez, enfim, foram esses nomes despejados na Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula 3, enfim, que vinham com o maciço apoio da estatal francesa do petróleo. E também foi tentar a sorte na Canan. Antes, ele já conhecera um piloto com quem as carreiras acabariam se cruzando várias e várias vezes. Esse piloto se chamava Gilles Villeneuve. O Gilles Villeneuve, em 76, deu um pau em todo mundo, numa prova de Fórmula Atlantique disputada entre o Arrivier, e um dos adversários do Villeneuve foi o Patrick També, que chegou em quarto. Levou a mesma luneta do James Hunt, levou a mesma luneta do Alan Jones, que junto ao Hunt e ao Vitório Branguila, eram os pilotos da época na Fórmula 1 inscritos para correr aquela prova. E o talento do Villeneuve foi evidenciado naquele dia, só que na Canan, ele corria com o modelo Wolf Dallara e era coadjuvante. O Villeneuve tinha ido para a Canan no lugar do Chris Zaymon, inclusive. E a Canan foi dominada por completo pelo Patrick També, que sucedeu o Brian Redman, que tinha se acidentado na primeira etapa do campeonato. E a Canan tinha voltado no ano de 77, depois, na verdade, tinha voltado em 76, desculpem, depois de uma crise por conta de todos os acontecimentos relativos à guerra do Yom Kippur, que acabaram por cancelar o campeonato após a temporada de 74, a Canan voltou com modelos derivados dos Fórmula 5000. E Calhasa era importador da Lola, tem esse detalhe, e o carro, o 333-CS, que era uma evolução do 332, era muito competitivo e era um carro muito evoluído. E o També, com ele, venceu seis provas, sendo cinco consecutivas. E nesse interregno da Canan, o Villeneuve e o També se encontrariam em Silverstone, na estreia de ambos na Fórmula 1. Pré-qualificação do GP da Inglaterra de 77. Villeneuve de McLaren, por recomendação de James Hunt, a John Hogan, e Patrick També de Ensign, com o carro da Theodore Racing, que colocara, via Ted Hipp, um segundo Ensign N177 para També competir. A estreia do francês durou só quatro voltas, a do Villeneuve rendeu a ele um nono lugar, numa corrida impressionante. O Gilles recebeu um contrato de Ted Maier para disputar cinco provas naquele campeonato. Só que o Patrick També marcaria pontos em Hockenheim e em Zeltweck e deixou o Zandvoort, desculpem, marcaria pontos em Hockenheim e Zandvoort, e deixou o Ted Maier impressionado a ponto do Ted Maier rasgar o acordo com o Villeneuve, que depois iria para a Ferrari, e assinar com o Patrick També por dois campeonatos, 78 e 79. Só que foi uma fase miserável para o També, que o Gilles pegaria. O M26, o modelo de 78, não era um bom carro. A McLaren foi mal naquela temporada a ponto de ficar atrás da Fittipaldi, no campeonato de construtores da Copa Açúcar, ou ter o mesmo número de pontos, não lembro. Gilles Villeneuve fez o mesmo número de pontos da Emerson Fittipaldi com a Ferrari, mas aí já é outra história, porque o Gilles batia, rodava, mas foi pódio duas vezes, e ganhou o GP do Canadá em Montreal na última etapa do campeonato. E em 79, o Gilles foi vice-campeão e o També não fez nada na McLaren. Nada. Zero. O meu amigo jornalista Luiz Alberto Pandini lembrou em redes sociais essa semana que ele encontrou o Patrick També em Terragos, em 92. O També trabalhando para a revista VSD, que uma época colocava seu emblema no macacão e no capacete do Prost. VSD é sigla para Vandredi, Samdi, Dimanche, que era sexta, sábado e domingo, era uma revista para assuntos de fim de semana, e automobilismo era um desses assuntos, porque, claro, automobilismo é sempre coisa de fim de semana. E o Patrick També, quando inquirido sobre Gilles Villeneuve e sobre a temporada de 79, principalmente ele ficou acabrunhado, e sobre Villeneuve mais ainda. E por quê? Eu vou chegar lá. Em 1981, o També voltou à Fórmula 1 depois de novamente ganhar a Canaan, porque, em 1980, com o filme queimado, ele voltou ao time de Carl Haas e ganhou com o Lola T530, com seis vitórias, aquele sertão estadunidense de protótipos. Em 1981, Ted Yip e Joe Ramirez, que trabalhava na Theodore, chamaram o Patrick També para guiar o TY01, projeto de Tony Southgate, um renomado engenheiro que tinha passagens pela Shadow, pela Arrow, pela BRM, por várias equipes, e que depois projetaria o Jaguar, esporte protótipo campeão mundial em 87, com o Raul Boézel. O Patrick També, como curiosidade, tinha o patrocínio pessoal do Boulin Rouge. Então foram mulheres lindamente, para a época, sem machismo nenhum embutido, está certo? Antes que me cancelem, mulheres lindamente despidas e seminuas no lançamento. E era comum nessa época. Hoje você tenta minimizar, e é válido minimizar, essa objetificação do sexo feminino, e é necessário parar com a objetificação da mulher, como se ela fosse apenas um pedaço de carne e não é. Então, na época isso era muito comum, era um costume dos anos 1980, foi um costume mundial, é preciso dizer. E o Patrick També levou esse carro, Theodore, para o Boulin Rouge, foi apresentado com pompa, circunstância. Logo na primeira prova, em Long Beach, ele fez um ponto. E depois, no meio do campeonato, o Patrick També foi chamado por Guilherme para guiar o Taubou no lugar do Jean-Pierre Jabui, que tinha desistido de correr, porque não tinha mais condição física alguma para guiar a Fórmula 1, depois do seu grave acidente em Montreal, 1980. E foi outro ano miserável para o Patrick També. Quem viu o GP de Las Vegas, a última prova do campeonato, não entende como o També sai andando ou mancando numa perna só de um carro literalmente demolido na sessão dianteira. Ele destruiu o carro de uma forma inexplicável, como vários outros Fórmula 1 batiam na época, porque não havia ainda, em todos os carros, o conceito de construção de fibra de carbono, nenhum deles era o McLaren, do John Watson e do temível André de César. Muito bem. E També ficou de novo a pé. Para a temporada de 82, ele não tinha carro. Aí, meus amigos e minhas amigas, Villeneuve morreu em Zolder. O amigo de També morreu em Zolder. A Ferrari ficou com um carro por várias provas e decide colocar um segundo carro, o 27, de volta no GP da Holanda em Zandvoort. E quem a Ferrari escolhe para ser o piloto desse carro? O Patrick També. E o Patrick começa a corresponder. Marca pontos em Brands Hatch, marca pontos em Paul Ricard, quando termina em quarto lugar. E em Hockenheim, no GP da Alemanha, o Pirroni sofreu um grave acidente nos treinos livres, de sábado disputados em pista molhada, onde o Pirroni estava testando os pneus de chuva da Gordia para 83. De súbito, o Patrick També sentiu a mesma sensação que o Pirroni sentiu também. Quando o Villeneuve morreu, ele ficou sozinho. E o Pirroni, sem condição nenhuma física, de continuar na Fórmula 1, porque suas pernas ficaram muito fraturadas, inclusive o doutor Letournel pôs 58 pinos e parafusos para a correção das fraturas nas duas pernas do DJ Pirroni, o També era um momento mágico para ele, naquela temporada, ganha o GP da Alemanha. E aí ele se agiganta na Fórmula 1. Ninguém podia pensar que aquele substituto, que ninguém dava nada, que nunca tinha feito nada na Fórmula 1, ganhasse uma corrida e foi o que aconteceu. E logo com a Ferrari 27 do Villeneuve. E o També ganha, nas etapas finais, a companhia do Marandretti. E os dois, de certa forma, ajudam, junto ao Pirroni e ao Villeneuve, a fazer a Ferrari campeã no mundo de construtores em 82, que é um prêmio de consolação no ano que o Pirroni poderia ter sido campeão e não foi. Para 83, o També recebe a companhia do René Arnoux para ser companheiro de equipe da Ferrari. E os dois fazem um bom campeonato. Quase chegam ao título mundial. O També é alijado dessa briga em Brandes, no GP da Europa. Arnoux vai até a etapa final na África do Sul com chance matemática, mas abandona cedo. A exemplo do Prost, o Piquet. Nelson Piquet se tornou campeão mundial contra todo o exército francês. E a grande memória do També naquele campeonato é a vitória no GP de São Marino, disputada em Ímola. Por quê? Com o autódromo lotado de tifose, cerca de 120 mil torcedores naquela ocasião, ele brigava no final com o Ricardo Patrese, que era o piloto da casa, que guiava a Bravan BMW. E o Patrese leva uma vaia descomunal quando supera a Ferrari do També. Súbito, o Patrese erra na Aqua Minerale e bate. E a batida do Patrese é comemorada. E a vitória do També, que não era italiano, mas estava com a Ferrari, 27, vermelha. E o També levanta os dois braços em júbilo. Essa é uma foto que todo mundo conhece. E o També fatura a sua segunda, e que seria também a sua última vitória na Fórmula 1. Depois disso, ele foi para a Renault, conquistou uma pole position apenas no GP da França, em Dijon por Renoir, em 1984, onde foi superado por Nick Lauda, e fez três ou quatro pódios, se não me engano, em duas temporadas de Renault. Ali, a Regi já estava em crise técnica, depois ela encerraria as suas atividades como equipe em 85, não como fornecedor de motores. E quem chama També para se juntar à sua equipe em 86 na Fórmula 1 é Calhás. Calhás, com o apoio da Beatriz, traz de volta o velho conhecido, mas problemas seguidos, de falta de confiabilidade, alguns acidentes, inclusive um no Canadá, que o impede de fazer o GP dos Estados Unidos em Detroit, minam a equipe. E o Patrick També só fez dois pontos, fruto de um quinto lugar no GP da Áustria, em Zeltweck. E foi o canto do cisne do Patrick na Fórmula 1. Depois o També correu o Rally Dakar, com o piloto Hans Hover, com bons desempenhos, é bom que se diga. Ele também disputou quatro edições das 24 horas de Le Mans, tendo um quarto lugar com o melhor resultado. E foi piloto da Jaguar, no World Sports Car Championship de 88, sucedendo o Raul Boesel, na equipe TWR Silcutt, chefiada por Tom Waukinshaw. Porque o Raul voltou para a Indy, e o Patrick També, acabaria sendo o parceiro do Ian Lambers em toda a temporada, e junto ao Andrew Gilbert Scott, os três terminaram em quarto lugar nas 24 horas de Le Mans, de 88. E foi o grande momento do Patrick També, em La Sarte, ele que também guiou protótipos Alpine Renault, e de Jean Rondon. Depois o També voltou na GP Masters, de curta duração, em 2005. E, claro, lá ele reviu Emerson Fittipaldi, Nagel Mansell, Ricardo Patrese, Christian Donner, Peluide Martini, René Arnoux, Alan Jones, e tantos outros pilotos, Ed Sheever, que também competiram em algum momento contra ele na carreira. E até o Ricardo Patrese, também se despediu do Patrick, em redes sociais, com a foto da vitória do També em Sambalino, 83, mas com palavras muito carinhosas. Porque També foi um piloto que, na verdade, nunca incomodou ninguém. Nunca fez jogo político, nunca jogou sujo dentro da pista. foi um gentleman. Foi um lord. Foi competitivo quando teve carros competitivos e quando não teve. Não pôde fazer muito porque piloto não faz milagre. E um piloto que esteve queimado duas vezes na Fórmula 1, primeiro com a McLaren, depois com a Ligia Talbot, que consegue se reinventar e ganhar uma Ferrari e ganhar duas provas pela lendária equipe de Maranello, a mais tradicional da história, no mínimo merece respeito. No mínimo merece consideração. Então, por mais que o Nelson Piquet, por exemplo, tenha sido infeliz ao desqualificar todos os pilotos franceses que foram adversários dele nos anos 1980, e ele fez isso com a grosseria de sempre, não dá para a gente não deixar de salientar que Patrick També sempre foi um gentleman, sempre foi uma pessoa amável, solícita e sobretudo lembrada por quem conviveu com ele e por quem rivalizou com ele nas pistas, em sua grande maioria, como um competidor leal. Então, essa lealdade que Patrick També demonstrava nas pistas é o motivo da nossa homenagem aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar, recordando a carreira deste piloto que faleceu no último domingo vítima de mal de Parkinson. que pena. Adieu També. Sentiremos saudades. E o canal volta com mais TVT na próxima quinta-feira. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.